Qual a obra mais famosa de Monteiro Lobato? Ah, é até... Será, mano? City do Pica-Palmaral. Matheus! Valeu o quê? Torta, né? Uma porta! Ninguém sofrou, ele disse que ele é inteligente. A frente, mano, nem vi nada. Estão te tirando de burro. Vocês não tiveram infância, não, mano? Por que você não vai pôr o meu águo, então? Ai, meu Deus! Então, gente, com essa última torta...